Pessoal, bem-vindos! Na aula de hoje a gente vai enfim terminar os biomas aqui do nosso país, tá? A gente vai estudar o último que falta, que é a Mata das Araucárias. Então, como sempre, entendendo aí onde está localizado, percebam que ela pega essa regiãozinha aqui do sul do nosso país. Bom, vamos lá então! A Mata das Araucárias, também conhecida aí como floresta com araucária, é um dos ecossistemas mais característicos do sul do Brasil. Ele é marcado pela presença, predominantemente, da araucária com uma árvore de grande porte e pinheiro que confere uma paisagem única e exuberante à região. Então, são esses pinheiros aí que são bem altos, tá? Esse bioma, ele abrange também áreas do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estendendo-se aí para o Paraguai e a Argentina. O clima é predominante, né? A gente é do tipo subtropical, que é o que vigora aí na região sul do nosso país, com estações bem definidas. Os verões, eles são quentes e úmidos, enquanto os invernos, eles são frios, com ocorrência aí de geadas. Daí um daça característica branquinha aí para a Mata das Araucárias, né? A vegetação é composta principalmente por árvores de grande porte, destacando-se, né? Como não podia ser diferente, a araucária, que forma verdadeiras florescas. Além disso, é comum encontrar outras espécies, como o cedro, a canela, a erva mate, entre outras. O solo da Mata das Araucárias, ele geralmente é fértil e profundo, com boa capacidade de retenção de água. Ele é formado principalmente por uma camada de uns, resultante da decomposição das folhas e dos galhos caídos. O relevo, ele é variado, com a ocorrência de planaltos, serras e vales, né? Pela extensão aí que ela pega, então a gente acaba tendo um pouquinho de cada um, dependendo da região aí que a gente está pegando. Em relação à fauna, ela é bastante diversificada, abrigando aí uma grande variedade de espécies. Entre os animais presentes, a gente pode citar o papagaio de peito roxo, o graxaim do campo, o veado campeiro, a capivara, o bugio, além de várias aves, répteis e insetos. Em resumo, a gente tem o seguinte, tá? A localização, principalmente, a gente vai ter no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estendendo-se também pelas áreas do Paraguai e Argentina. O clima é do tipo subtropical, com verões quentes e úmidos, invernos frios e que tendem a ser mais secos. A vegetação, ela é composta principalmente pela araucária, além de outras espécies arbóreas. O solo é fértil, com boa retenção de água. O relevo, ele é variado, com planaltos, serras e vales. E a fauna, diversificada aí com espécies como o papagaio de peito roxo, o graxaim de campo e o veado campeiro. Bom, pessoal, terminamos assim. Então, a parte teórica desse último bioma e a gente volta na sequência com as questões. Até!